Oi pessoal, tudo bem? Eu estou de volta com mais um vídeo especial de Natal e hoje eu vou ensinar para vocês a fazer as embalagens de presente super personalizadas e diferentes. Então se você quer aprender como faz tudo isso, é só continuar assistindo o vídeo. Para começar, a gente precisa do presente embrulhado em papel branco, um pedaço de papel espelho vermelho, EVA preto e duas moedas de tamanhos diferentes. A gente começa riscando, primeiro a moeda maior, duas bolinhas e depois várias bolinhas com a moeda menor. Depois é muito fácil, a gente cola as bolinhas pequenas formando o sorriso do nosso boneco de neve e com a bolinha maior a gente cola formando os olhinhos dele. Depois, com o papel espelho vermelho, um pedacinho, um retângulo a gente faz um cone Cola a pontinha para não soltar com cola quente ou com um durex Corta o excesso do papel e na base a gente vai fazer vários cortezinhos, vários picotes em toda a volta. Depois a gente dobra todos esses dentinhos que ficaram para dentro do cone formando a base dele para a gente poder colar depois. Passa a cola quente em tudo e coloca no lugar do nariz do boneco de neve. Com o EVA preto a gente vai fazer o chapéu do boneco é só cortar um retângulo do tamanho da caixa do presente fazer dois cortinhos finos um de cada lado e depois tirar o excesso formando a cartola do nosso boneco Depois de pronta é só colar na caixa E tá pronto! O segundo presente a gente precisa de uma embalagem embrulhada com papel pardo EVA marrom, vermelho, um pedaço branco e um pedaço preto A gente vai começar fazendo o focinho Então a gente recorta no EVA marrom um círculo do tamanho que você achar que fique mais legal assim do tamanho da sua caixa Depois a gente recorta um círculo menor no EVA vermelho para fazer o narizinho A dica para fazer o olhinho é você usar dois pedaços de EVA branco riscar o molde do olho que você quer fazer em um deles e recortar os dois juntos porque aí você fica com dois olhos exatamente iguais Com o EVA preto e a mesma moeda do presente anterior a gente faz a bolinha dos olhinhos Depois que você montou o rostinho é só colar tudo para nada sair do lugar Para fazer os chifres da nossa rena é só você dar uma olhadinha na internet tem vários modelos de chifre o meu eu fui olhando e fui desenhando a mão mesmo como vocês podem ver Não é muito difícil é super simples mas se você achar difícil você pode imprimir na internet e fazer um molde para você riscar direto no EVA A mesma dica aqui vale então você dobra o EVA e recorta os dois chifrinhos ao mesmo tempo e cola tudo Está pronto O terceiro presente a gente vai precisar de EVA preto, amarelo, branco papel celofane vermelho e um presente embrulhado com papel vermelho A gente embrulha o presente com celofane vermelho para ele ficar brilhante Recorta um retângulo de EVA branco do tamanho certinho da caixa com esse retângulo a gente vai fazer a gola da roupa do Papai Noel É só dobrar ao meio e fazer um corte quase circular de ponto a ponto e colar com cola quente A gente vai fazer o cinto do Papai Noel no EVA preto então é só recortar uma tira de EVA preto e posicionar onde vai ser o cinto da roupinha do Papai Noel Para fazer a fivela a gente vai usar o EVA amarelo É só recortar um quadrado do tamanho do cinto E depois com ele dobrado ao meio a gente faz o vão onde vai aparecer a parte de dentro É só recortar outro quadrado Para os botões a gente usa a moeda de novo então a gente recorta três ou quatro botões para colar na roupinha dele E pronto O quarto presente é super fácil a gente vai precisar de um embrulho com papel pardo simples cordão ou barbante uma foto e tesoura a gente pega um pedaço bem grande de barbante e enrola várias e várias vezes na caixa do presente Não esquece de prender as duas pontas antes de você dar o laço que é para o barbante não sair escorregando pela caixa Tchau O charme desse embrulho é a foto para quem o presente vai ser enviado. Então, eu usei uma tesoura dessas que recorta com ondulação e recortei toda a borda da foto. Posiciona ela de um jeito legal e não esquece de colar para não cair por aí. E é isso aí! Outro presente! Mais uma caixa embrulhada com papel pardo, algodão, EVA vermelho, branco e preto e cola quente. A gente vai precisar fazer várias bolinhas de algodão. Você pode comprar aquele saco que já vem as bolinhas prontas para facilitar a sua vida. Muitas bolinhas! Com a cola quente, a gente vai colando as bolinhas para formar a barba de um Papai Noel. Aqui não tem muito certo e errado. Você vai colocando e vai imaginando como se fosse a barba dele mesmo. Não esquece de deixar um espacinho que é a boca dele. Com o EVA branco, a gente vai fazer o mesmo esquema do outro e fazer dois olhinhos. Não vai esquecer da dica de cortar os dois ao mesmo tempo, hein? E com a moeda, você faz a bolinha com o EVA preto. Com o EVA vermelho, a gente vai fazer o gorro do Papai Noel. Pode desenhar a mão livre também, não tem problema nenhum. O gorro é super simples. Depois de todas as partes prontas, é só colar e terminar de montar o Papai Noel. E é isso aí, o bom velhinho tá pronto. Gente, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo como sempre, tá? Não se esquece de avaliar o vídeo e de se inscrever no canal pra você ficar sabendo sempre que sair um vídeo novo. Então eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!